Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Pois é, minha gente. Um dos pontos frágeis na vida do autista é a amizade. E é uma coisa tão importante, não é? É muito importante. E eu ia perguntar, autista tem amigo? Tem, Victor? Ah, e tem, tá aqui. A gente fala que tem, a gente prova. Isso mesmo. Então a gente tá recebendo aqui com muito prazer o João Luiz. Eu coloquei aqui a sua idade, porque eu falei assim, será que é isso mesmo? Você tá com 28 anos. Isso mesmo. É o João Luiz, amigo do Victor. Então, João, vamos contar pra essa turma como vocês se conheceram. Olha, foi de uma forma até inesperada pra mim. E inicialmente até estranho, assim. Não entendi muito bem aquele encontro inicial. Foi algo diferente pra mim. Diferente. Eu cumprimentei e senti o Victor distantes. Pessoa evitando um pouco aproximação. Eu achei assim, poxa, será que eu não me apresentei bem? Será que talvez a minha postura não fosse muito legal naquele momento? Mas, bom, eu não tinha o que fazer. Já tinha acontecido. Mas não houve nada além disso. Logo após, a gente teve uma aproximação maior numa visita. Uma visita ao Victor, em que eu estava junto com a Daiane. Nós somos companheiros na Soca Gacai. A organização que a gente participa. E viemos visitar o Victor. Foi totalmente diferente. A gente estava na casa dele. Foi mais confortável. A abordagem foi bem mais próxima. E a gente começou ali, né, Victor? A ter algum sentimento de empatia, de amizade. Uma afinidade. Isso. Foi algo que, aos poucos, eu fui construindo na minha cabeça também. A princípio, eu não sabia que o Victor era ásperge. Então, eu não havia me preparado. Eu não havia me armado de alguma coisa. Que eu, talvez, depois pensei assim. Nossa, eu poderia ter me preparado. Mas, na verdade, a própria naturalidade, acho que foi até melhor. Achei que foi algo positivo nesse momento. Então, vocês percebam que o João deu uma dica interessante aí. Num momento, num lugar fora do quadrado do autista, ele fica mais desconfortável. Pode parecer passar frieza. Exatamente. Mas não é bem isso. Você se lembra desse encontro, Victor? Eu lembro. E, assim, quando eu... Nos primeiros dias que eu conheci o João, eu observava, assim, o João era muito normal. Assim, uma pessoa muito normal, num sentido... Uma pessoa muito neurotípica mesmo, uma pessoa muito educada, uma pessoa... As habilidades sociais que eu não tinha, o João tinha muitas. Então, ele sempre foi uma pessoa muito educada, uma pessoa muito agradável mesmo. E eu pensava assim, será que ele realmente gosta de mim e trata assim porque ele é uma pessoa educada e gosta de mim? Ou será que é porque ele quer só me agradar mesmo? Eu ficava assim, ficava na dúvida. E, no entanto, eu tinha uma confiança muito grande nele. Então, eu falava sobre as minhas coisas, algumas coisas que eu sofria, até com a minha mãe na crise, eu falava isso com ele. E eu já fui uma pessoa, fica até com vergonha de falar, mas eu fui uma pessoa até meio grosseira, às vezes, em alguns momentos. Mas eu sentia que ele estava preparado para estar comigo, do meu lado, nesses momentos todos. Para saber que, mesmo sendo uma pessoa difícil, às vezes, eu podia contar com ele. E isso me deu uma segurança muito, muito grande. Aí, hoje, eu não acho mais aquilo tudo, não, sabe? Ainda bem, né? Limpando a barra. Agora, mas, Victor, isso que você falou é super interessante e me faz pensar. João, é difícil ser amigo de um autista? Olha, eu vou confessar que, inicialmente, é assim. Até pela abordagem, muitas pessoas vão com aquele... Como é que é dito? Neurotípico? Isso. O neurotípico, a pessoa corresponde muito bem a tudo que você diz. Então, oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo joia. Se você se aproxima e dá a mão, ele dá a mão. Ele dá um abraço, né? Mas é aquela troca ali comum, né? É, principalmente o brasileiro, né? Uma pessoa brasileira, sempre, né? Aquele calor humano, né? É. Então, inicialmente, é realmente difícil, pelos mesmos argumentos do Victor. Não sei se estou agradando. Não sei se era isso que ele gostaria de ouvir. Não sei se eu estraguei tudo aqui agora, porque... Não sei se pareceu que eu achei estranho e ele não gostou disso. Então, é muito complicado, inicialmente, mesmo. Os mesmos sentimentos no autista e no não autista. Será que eu estou agradando? Será que eu não estou agradando? Porque, no fundo, nós somos gente, né? Somos seres humanos. Então, os sentimentos estão presentes, tanto num como no outro. Só que a maneira como manifesta, acaba sendo diferente. Nele, ele achava que estava agradando, queria estar agradando, mas não sabia. E eu ficava assim... O contrário, será que ele faz isso de... Porque o autista, ele vem de uma série de experiências sociais, e o Asperger, eu incluo nisso, que são muito negativos. A gente sofre muito com as pessoas mesmo. E agora que eu estou mais velho, eu já consigo perceber melhor alguns indiretos, algumas coisas das pessoas lá atrás que eu não percebia. Então, isso é muito interessante. Então, vocês percebam que tem que ter, dos dois lados, o quê? Benevolência, acreditar no ser humano, dar uma chance para o ser humano. Porque se o Victor, o autista, tivesse rotulado no autista, ou se o não autista tivesse rotulado, essa amizade não existiria. E essa amizade é uma coisa muito linda, e eu sei que ambos aprendem com ela. Com certeza. Eu aprendo muito, muito. Eu acho que você é tão inteligente, sério. Ah, o que é isso? É a mesma impressão que a gente tem. Tudo que o Victor fala tem muita profundidade. Então, reflete assim, um interesse em saber sobre o que está se falando. Ele não fala para mim coisas que ele não domina de forma a aparentar uma profundidade. Isso nunca senti nele. Então, é algo que inspira inteligência, sabedoria. É algo que realmente é admirável. E me conta, o que ajuda e o que atrapalha nisso? Nessa nossa amizade toda? O fato de ele ser autista, né? Sim. O que ajuda e o que atrapalha? Com certeza. Muitas das coisas que o Victor me ensinou, eu não teria a possibilidade de aprender com o neurotípico. Então, aquela abordagem dele, lidar com aquela aparente frieza, saber lidar com aquela situação. Então, eu acho que ajuda, sim, muito o relacionamento com o Victor para aprender a lidar com os mais diversos tipos de pessoas. Não é porque uma pessoa é neurotípica que ela também não tem essas características de frieza. Às vezes, uma seriedade exacerbada, né? Algo que, assim, nossa, até difícil de chegar perto, né? De talvez fazer uma brincadeirinha, algo que seria agradável. A pessoa já se reprime um pouco, né? Recua e fala, não, o fulano não dá para fazer esse tipo de brincadeirinha. O que atrapalha? Muitas vezes, a reação é difícil. Como reagir a isso? Será que eu posso falar isso? Muitas vezes, inspira uma certa insegurança, né? Poxa vida, acho que melhor não. Então, a ideia de ser amigo do Victor, será que é a mesma? Essa troca entre quem é neurotípico e o autista, às vezes, é difícil. Então, isso atrapalha, parece que é uma barreira ali. Essa barreira foi um pouco difícil de ser quebrada. Até que a gente tivesse uma certa intimidade, que a gente pudesse brincar um com o outro, demorou, né? É verdade, tinha um constrangimento, assim, no começo. Mesmo que eu tivesse a melhor das intenções, você também tivesse. A gente ficava meio, assim, precioso. Mas a gente se deu uma chance e foi muito bom. Sim, com certeza. Pois é, e com essa chance, o que a gente percebe? Que a amizade é uma questão de construção, passo a passo. Vocês têm a mesma religião. Sim. Como a espiritualidade, porque nós todos, nós aqui, somos budistas. A gente segue o budismo de Nichiren da Shonin, a gente participa da ONG que ele citou, a Soka Gakkai, que tem como pilar cultura, educação e paz. Mas a gente falando para todo mundo, a espiritualidade, os católicos, os espíritas, os evangélicos, os ateus, que também têm o jeito de caminhar, têm a crença deles, que é não crer no que a gente acredita. Como que a espiritualidade, você acha que ajuda, pode ajudar numa situação disso, para o autista, por exemplo? Eu acho que, pela minha experiência, pelo que eu vivi com o Vitor, isso auxilia dos dois lados. A espiritualidade, você se volta para si e se vê no outro. O budismo de Nichiren da Shonin, ele nos ensina a apresar cada pessoa. Então, quem está à sua frente é a pessoa mais importante do mundo. Então, não interessa as condições, qual o contexto, aquilo é uma vida. E a vida é o bem mais precioso. Dessa forma, enxergar o Vitor como autista é uma condição, mas ele é um ser humano. Ele está nessa condição, sabemos que não é algo que se cura, mas ainda assim ele é um ser humano. Então, eu devo valorizá-lo, eu devo me ver na posição dele. O que eu posso fazer para ter um bom relacionamento, para aprender, para poder ajudar a crescer junto comigo? E vice-versa. É algo que eu vejo com uma profundidade muito grande na nossa amizade, devido a essa valorização da vida, daquele ser humano que está à minha frente. Muito bem falado. Então, às vezes, as pessoas, mais na adolescência, depois da adolescência, a gente vai pensando assim, como é que a gente vai chegar nas pessoas que a gente quer ter amizade? Como é que a gente vai interagir com as pessoas? Eu digo que uma coisa, e minha mãe pode falar isso muito bem, porque ela fez muito isso na vida dela, é observar. Porque o que separa uma pessoa que está sendo, que é sua amiga de fato e uma que não é? Através da observação, e a terapia é muito importante para você conseguir alguns indícios disso, você conseguir observar bem. Então, o que eu digo para o autista é, observe e não rotule, porque do mesmo jeito que o autista tem sentimentos e tem particularidades, o neurotípico também tem. Eu fui aprendendo as particularidades do João, por exemplo. Tem neurotípico que eu não gosto tanto assim não, sabe, gente? Mas o João eu gosto bastante, por causa das particularidades dele, por causa do tanto que eu aprendi com ele, que eu sei que ele aprende comigo também, pelo que ele está falando aqui e tudo mais. Então... Pois é. Para a gente encerrar, vamos recapitular aqui. Benevolência, prezar o ser humano, todos temos as nossas próprias características. O Vitor fala uma coisa que eu gosto muito. Não é não autista versus autistas. É a gente se respeitar e construir uma sociedade melhor. A gente está no mundo, e nós sabemos disso, para ser feliz e fazer o outro feliz. E você nos fez muito feliz hoje. Sim, eu que me sinto honrado, né? E afortunado de ter a amizade de vocês dois. É incrível para mim. É isso aí, gente. Mamãe e papai, não desista. Os nossos filhos são capazes de ter amizades verdadeiras. Até lá. Um grande beijo. Faça seu comentário sobre as amizades aí com o seu filhote. Compartilhe o nosso vídeo. Dê o seu like, porque a gente está aprendendo junto com você. Você aprende com a gente e a gente aprende com você. Até lá. Até. Tchau.